Música Toda a vida parece Toda a vida é só fechar Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Faz toda a saudade Toda a vida é só fechar Esquecer aquele amor Faz toda a saudade Toda a vida é só fechar Pode passar Música Música Whoa, 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 whoa Tchau, tchau.